Estamos de volta com o Vale Urgente para saber das promoções do Charlão. O Charlão toda semana tem uma promoção atrás da outra. E qual a promoção para essa semana, Charlão? Boa tarde, boa tarde, Tony Brady. Vamos que vamos que a vida não para. Charlão Negócios Corporation, todos os nossos carros são revisados, periciados com ótimas procedências. Eu tenho esse Uno 2011, 2011. Eu tenho essa Zafira, 7 lugares, 2007, 2007. Total Flex, todinha revisada. Eu tenho essa L200 Outdoor 2012, 2012. Mecânica a diesel, 4x4. Eu tenho essa Pajero Full. Eu tenho essa Hilux 2007, 2007. Eu tenho esse Golf Preto 2008, 2008. Total Flex 2.0. Eu tenho esse Honda Civic todinho envelopado para você pagar de gatão. Eu tenho essa Tux 2006, 2006. Inteirinha revisada. Tudo isso você confere no site do Charlão. CharlãoNegócios.com.br Ou ligue para nós. 390600039020816 Quer falar direto com o Charlão? 7, 8, 15, 11, 18. Pelo sim, pelo não. Estou de plantão todos os domingos com maior satisfação. Ô, Charlão, quando você for jogar essa corrente fora aí, enjoar dela, for jogar fora, me dá, viu? Porque eu vou aceitar aí com muito carinho. Nesse final de semana, a Polícia Militar realizou uma ação para tentar coibir os bailes funk. Na região leste de São José dos Campos, esteve na região sul. Falei com o Coronel Ikeda na sexta-feira, quando desencadeou essa operação. Muitas pessoas reclamando a respeito do som alto, né? Eles interditam as vias e fica realmente uma situação insuportável. Eu recebo aqui o capitão Flávio Pires, responsável pela primeira companhia do 46º Batalhão, para falar sobre isso. Boa tarde, capitão. Muito obrigado pela presença aqui. Essa operação começou na sexta-feira. Teve algum estabelecimento fechado? Qual o resultado dela? Sim, nós não tivemos, o mais importante, pudemos manter a tranquilidade da população, né? Não tivemos nenhum tipo de bailes funk ou pagode ou qualquer outra coisa que desse as reclamações de perturbação de sossego, né? A polícia fez essa operação em conjunto com a Prefeitura Municipal, com o Corpo de Bombeiros. Então, nós obtivemos resultados no sentido de que foi fechado a Milênio, não por problemas com a polícia. A Milênio é uma casa noturna, é isso? Sim. Não por questões de polícia, mas por questões da vigilância sanitária e da segurança averiguada pelo bombeiro. Estava em desacordo com a vigilância sanitária e também provavelmente não tinha o alvará do bombeiro, é isso? Não estava de acordo com os preceitos do bombeiro. E por esse motivo foi fechado? Foi fechado, exatamente. Alguém foi preso, algum carro apreendido? Foi recuperado dois veículos roubados, um veículo furtado, dois simulacros de arma de fogo, teve flagrante de tráfico de drogas e também de lança perfumes. Chamando, questão de som alto, o cara interdita a rua, abre aquele maldito porta-mala com um som horroroso, né? Para a gente é horroroso, mas para ele na nossa época a gente curtia um outro tipo de música. Eu respeito até, mas não para todo mundo ouvir, ninguém é obrigado a ouvir a música que você gosta. Vai para um outro lugar aí, sem perturbar a população. Se chamar a polícia lá na sua região, no 46º Batalhão, a polícia vai ou desconversa com a população? Não, nós temos ido, temos feito as atuações pontuais, conforme a demanda de chamados, né? Logicamente que não dá para o seu vizinho estar com som alto, a gente vai imediatamente atendê-lo. Mas nós temos 10, 12 reclamações que um determinado local não está passando nenhum veículo, as pessoas estão interditando a rua, estão com um carro com som alto, a gente vai lá, tem feito as atuações e tem liberado a via e tem dado tranquilidade para a população. Isso só vai melhorar quando começar a mexer no bolso do cara. Isso depende da prefeitura, né? Criar uma lei aí para dar uma multa no cara de pelo menos mil reais. Está com som alto durante a madrugada, atrapalhando o sono dos outros, mil reais no lombo do cara. Ele não aguenta duas. Quando for licenciar o carro, o carro vai para o pátio. Só assim para tomar vergonha. E tem carro aí que o som custa mais caro que o carro. O carro não vale um real, mas o som do sujeito, pelo amor de Deus, hein? Coloca a reclamação aí lá do Primavera 2, é isso? Paineira 2, para que o capitão Flávio Pires possa ouvir essa reclamação. Bairro Jairinho Paineira 2. O problema que vem acontecendo aqui é a falta de iluminação no principal acesso que tem para chegar aqui ao bairro. Na parte alta do bairro, é um acesso muito usado para ligar a região do Novo Horizonte, a região do Campo São José, a Pousada do Vale. Infelizmente, a gente não tem iluminação nessa estrada. A estrada é bastante usada por bandidos, usuários de drogas, muito assalto aqui teve nas residências. A gente fica desprotegido, principalmente mulheres, que estão tendo uma suspeita de estrupa aqui. O tritamento aqui tem a hora. A noite, que é 7, 8 horas da noite, se a gente precisa, nunca tem. A Zé passa aqui 3, 4 horas da tarde ou passa 11 horas, meia-noite? O problema da falta de iluminação já estamos resolvendo. Hoje à noite, o Marco Scarpa, gerente distrital da Bandeirante de Energia, vai lá para resolver esse problema. E a segurança? A segurança, nós patrulhamos todos os bairros, sem exceção. Precisamos, sim, priorizar. No caso do Paineiras 1 e 2, nesse ano de 2013, nós tivemos um furto e um roubo registrado. Apenas isso. Então, proporcionalmente, não é uma prioridade. Mas o patrulhamento passa lá todos os dias, sem exceção. Em 2012, para você ter uma noção, na área do 46º, região sul e leste, nós fizemos mais de 150 quilos de drogas apreendidas, 1.100 fragmentos e 171 armas apreendidas por porte legal de arma. Inclusive, o sargento Casarim fez um brilhante trabalho na sexta-feira, tirando de circulação uma grande quantidade de drogas. Foi um trabalho realizado pela Força Tática da Polícia Militar do 46º Batalhão. Paineira 2, todos os dias e à noite também? Dias e noites. E agora, vamos dar uma atenção melhor lá para aquele pessoal, atendendo aí a reclamação do nosso telespectador, capitão? Então, semanalmente, nós fazemos o planejamento. Seria injusto eu privilegiar um ou outro. O Paineiras, na sexta-feira, no sábado também, já fez parte da operação. Então, nós sabemos desse risco relatado, tudo mais. A gente vai dar uma atenção, mas eu não posso dizer que eu vou intensificar em detrimento de outros. Tá, e aí a população fica realmente, fica complicado, né? Fala, ó, a gente quer aqui o patrulhamento intensificado. O capitão está dizendo que não pode intensificar o patrulhamento aí, porque não teria que intensificar em outro bairro também. Não tem efetivo para todo mundo, é fato? Para atender todos? O efetivo é proporcional à demanda, a polícia faz esse estudo, e nós temos um efetivo condizente com a nossa área, tanto é que todos os índices têm caído, né? Então, nós não podemos dizer que nós não temos efetivo. Nós temos efetivo, sim. Talvez, para um outro projeto de Estado, com mais recursos e tudo mais, possa se aumentar no Estado inteiro, e aí, proporcionalmente, nós teremos o nosso aumento. Só para finalizar, então, o nosso telespectadores, é esperar. Esperar, e se houver demanda, ligue o 90 de imediato, que a viatura estará deslocando para atendê-lo. Tá certo. Obrigado, capitão, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Bom, é entre a faca, a espada e a faca, né? Qual que você quer? A espada é maior. O que existe aí a criminalidade, isso é fato. Isso está explícito aí, né? A onda de criminalidade na região do Vale, isso aí está... É notório isso, né? É brincadeira, hein? Eu não posso também exigir aqui, porque o efetivo não dá. Uma viatura virando aí 24 horas, realmente, a noite diminui o número de viaturas. Isso também é fato. Por quê? Senão, não vence. Como é que a gente vai fazer? Vai aumentando o número de habitantes. Uma cidade com 700 mil habitantes agora. Eu não sei qual é o efetivo do 46º Bato, da polícia, de uma forma geral, em São José. Aí tem os outros lugares, como na cidade de Lorena. Situação complicada na cidade de Lorena. Mata um por dia, amarra o outro para matar no dia seguinte. E como é que faz? E aí a gente tem que ficar aqui mostrando isso todos os dias e esperando que o Estado aumente o efetivo, né? E dê mais condições para que os policiais possam trabalhar. Tem a Força Tática Regional? Excelente trabalho que vem fazendo na nossa região. Só que o pessoal tem que descansar, não é verdade? Então tem que abrir mais concurso, mandar mais viaturas. Eu não sei realmente. Teve uma reunião aí que reuniu o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, secretário de Segurança Pública, delegado-geral, no intuito de resolver o problema da criminalidade. É fato que a nossa região está se despontando no ranking de crimes aí. E como resolver isso? No dia, na semana seguinte, ou no final de semana, em que houve essa reunião na Câmara Municipal, mataram oito na região do Vale. Tem crime que não dá para prever, não é verdade? Para prevenir. Eu vou para o intervalo, volto já.